Olá, meu nome é Natália Benite, eu sou da cidade de Jaú, sou coach e hipnoterapeuta e utilizo a ferramenta CEVAT, comecei utilizando pra mim há dois anos foi um processo muito intenso com a Max, ela fez toda a análise comportamental toda a devolutiva que me trouxe o autoconhecimento e assim que eu comecei a me conhecer melhor, eu comecei também a executar essas tarefas usando as minhas habilidades que agora eu já conheço melhor dentro dos atendimentos com os clientes isso potencializou muito a vida das pessoas que querem realmente se conhecer que querem realmente ir fundo, saber onde que estão as dores, conhecer seus valores e saber porque tanta coisa acontece e outras deixam de acontecer assim que funciona o CEVAT, eu amo essa ferramenta super recomendo dentro dos meus atendimentos e convido você pra fazer uma devolutiva então se você quiser conhecer mais essa ferramenta é só você acessar o link e me contatar pra gente conversar um pouquinho mais sobre a sua análise até mais Música Música